Na hora de fritar, existem duas técnicas básicas. A fritura superficial é quando o alimento tem contato com a panela, uma camada filha de gordura que ajuda a conduzir o calor. A fritura por imersão é quando o alimento fica totalmente coberto por óleo. Se liga só. Em qualquer uma delas, atenção, o óleo pode pingar na roupa. Mas não se preocupe, mancha que se faz na cozinha se resolve com o Homo Ultra Power. Só ele tem ultra limpeza com cinco vezes mais remoção de manchas. Elimina desde as sujeiras mais simples do dia a dia até as mais difíceis. Por isso, não tem desculpa para você não ousar na cozinha. Bota esse avental para jogo. Depois da bagunça, é só confiar no Ultra Poder de Homo. E você, está esperando o quê? Bora experimentar o novo Homo Ultra Power? Eu já não troco mais.